Oi galera, meu nome é Beleza, quem fala é o Johnny do Futebolidit, hoje como toda terça-feira estou aqui para vocês o especial Copa Verde, hoje a respeito sobre o Cuiabá Esporte Clube se você já gosta desse tipo de tema, já deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, ativa o sininho de notificação para receber os conteúdos rumo a 500 inscritos e bora para o vídeo o Cuiabá Esporte Clube nasceu no dia 12 de dezembro de 2011, 11 anos de história o seu principal estádio é o Arena Pantanal com capacidade total de 44.097 lugares e seus principais rivais são o Misto, o Dom Bosco, o Operário VG e o Luverdense e sua localização é em Cuiabá, Mato Grosso no começo do clube, o CT era para a categoria de bases e o clube era para formar jovens promessas do futebol da Escolinha do Gaúcho, que foi o jogador Luiz Carlos Toffoli e no dia 3 foi alterado para o Cuiabá para jogar na Liga Profissional no mesmo ano, no dia 3 de 2001 e o clube possui alguns títulos que são eles a Copa Verde 15 e 19 11 estaduais matogrossenses em 2002 e hoje o clube está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro então é isso, para vocês terem gostado falando a respeito sobre o Cuiabá Esporte Clube semana que vem tem mais e eu encerrando aqui a transmissão fiquem todos com Deus, deixe seu like, compartilhe com seus amigos ativa o sino e a notificação para receber meus conteúdos e vamos aqui entre os inscritos e encerrando aqui a transmissão fiquem todos com Deus e fui!